Olha, um homem tentou fugir da PM em um carro carregado com maconha e acabou morrendo na troca de tiros com os policiais. O Henrique Ramos chega agora com todos os detalhes pra gente. Henrique tá prontinho, direto de Rio Verde. Henrique, com você outra vez. É isso aí. Importante a gente dizer que os policiais do Comando de Operações de Divisas, que é o batalhão especializado da Polícia Militar que estava nessa ocorrência, o Comando de Operações de Divisas não divulga exatamente a cidade ou o endereço pra não atrapalhar as próximas ações. Mas eles disseram pra gente que isso aconteceu aqui na região sudoeste do estado, região de Rio Verde, de Jatai, que eles avistaram um carro, o motorista estava numa atitude suspeita, eles tentaram abordar esse motorista, mas ele fugiu. E aí os policiais foram atrás. Esse homem teria entrado numa estrada de chão, sem movimento, aquela estrada vicinal, os policiais continuaram atrás. Num certo ponto, esse motorista perdeu o controle do veículo, saiu do carro e teria saído, então, atirando também, de acordo com o que os policiais passaram pra gente. O homem acabou morrendo no local. Os policiais descobriram que dentro do carro tinha mais de 90 tabletes de maconha. Esse material todo foi apreendido. O homem realmente acabou morrendo ali no local, chegou a ser socorrido, levado pro hospital, mas não tinha mais o que fazer. Esse carro, também usado por ele, foi apreendido. E agora a polícia vai atrás pra saber qual que era a função dele dentro da quadrilha e também tentar achar os outros integrantes desse grupo criminoso envolvido no tráfico de drogas, Thiago. Obrigado, viu, Henrique, por sua participação. Bom trabalho pra você. Obrigado. Obrigado.